A audiência que nós estamos tendo hoje é muito importante porque nos aproxima do poder legislativo. Aqui na Casa do Povo, na Câmara dos Deputados, nós temos diversos representantes que são oriundos do desporto nacional de forma geral. Temos ex-atletas, ex-dirigentes, árbitros. Então tem toda uma comunidade do esporte dentro da Câmara dos Deputados. É, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade para estreitarmos os laços, não apenas com esses parlamentares, mas com todos aqueles que poderão no futuro vir a dar contribuições de peso, que é o que se espera realmente deles, para a glória do esporte nacional. É muito importante que nós estejamos aqui hoje para que possamos apresentar o que as Forças Armadas têm feito, juntamente com o apoio muito importante do Ministério do Esporte, em prol do desporto nacional. Nós tivemos um apoio que nunca havia existido antes, em termos de salário, apoio médico, fisioterapeuta, nutricional e também das instalações. Então foi um apoio inédito, foi um projeto pioneiro e que nós estamos aqui lutando hoje para que continue. E isso vai trazer melhores resultados para nós, então o único sentimento que fica é de agradecimento e de vontade de fazer cada vez mais. Então isso para um atleta que está começando e também para um atleta que já está no alto rendimento é importante, né? Eu vou viver ano a ano, ano que vem já tem mundial na Hungria e vou tocar até 2020, Tóquio, e tentar trazer mais uma medalha para o Brasil e para as Forças Armadas. Obrigado. Obrigado.